E aí ele não tem nada a ver com isso o que eu vi que é isso tá até aqui no todo o meu amigo pra cair bola olha a levantada do ator a minha luz daquele não anda não que eu tô te vendo que defesa foi essa olha lá lá vem o leão lá vem o leão daquele paraguai maluco meu amigo os caras defenem muito merece a lei que defesa sensacional pois ela vem o bojo por cada vez que ali é esse olha lá votou faz favor não tem nada a ver com o espírito e o carvalho olha lá vem o bojo coisa linda velho olha lá votou faz valendo tanto que ali é esse o que valeu tatu por cada vez que eu tô fazendo olha lá votou faz favor agora viu é agora coisa linda sensacional é esse o 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